Quem foi o sortudo que César tirou? E chegou aquele momento tão aguardado, tão esperado, eu fico muito ansioso pra saber quem será o meu amigo ou amiga secreta da Família Record. E este é um grande momento porque eu adoro participar, como acontece em todos os anos. É um momento muito especial, eu espero ter muita sorte pra sortear aqui uma pessoa muito, muito bacana, pra que eu possa criar no presente que eu vou dar de presente. Pronto! César, não acredito, olha, eu já, não, não posso falar, eu não posso falar, se eu falar aqui vocês vão adivinhar. Fica a expectativa, quem será que eu tirei aqui, hein? Quem será? Quer que eu mostre? Yes! Segredo. Incrível! Agora ó, gente, peraí, César, eu fico exagerado, sabendo que o seu presente é tipo gigante, que o seu presente é tão grande que não cabe nem aqui no palco. Não, cabe, 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 cabe. É verdade, é isso mesmo, produção, é isso? É. É uma curiosidade pra saber agora, né, essa generosidade toda. Não, eu vou dar trabalho pra pessoa que eu tirei, porque vai ter que contratar uma caminhonete pra levar embora, entendeu? Que é isso, hein, que é isso. Bom, então a gente vai decidir como é que a gente faz, como que a gente faz pra trazer o presente do César pra cá. César, volta aí. César, por favor. O que tem dentro dessa caixa fenomenal e quem é que ganhou este presente, César Filho? Vamos lá. Tá todo mundo ansioso. É com você agora. Bom, eu sempre me preocupo com quem vai levar o presente na família Record. É uma pessoa muito especial pra mim, é uma pessoa que passou por alguns momentos muito difíceis na vida, mas exatamente por passar por isso, deixar essa pessoa maior do que o seu tamanho físico e ainda mais linda. Ana Hickman, você é minha amiga. Família Record, que coisa linda. Ana Hickman! Você emociona muito, tem gente, né? Eu amo muito isso. Gente! Seus lindos! É do tamanho dela a caixa. Essa caixa, ela cabe na minha sala. Cabe, cabe. É uma embalagem especial. Você abre daí, eu abro daqui. E aí a gente vai revelar o que é, tá bom? Deixou. Porque ela vai... Isso é isso, hein? Vai, vai. O centro é conseguir uma caixa maior que a Ana. É só uma pessoa. Vai lá. Podemos? Peraí, peraí, peraí. Gente! Abre ali do outro lado. Que linda! Sem balada! Sem balada! Olha, personalizada! Uma cadeira digna de uma rainha, hein, Ana? Fala a verdade. Tira o meu chapéu pra você, irmão. Que presentaço, Ana. Coisa mais linda. Eu tô impressionada. Essa caixa não vai quebrar. Ocupa o seu trono, Ana Rick, irmão. Essa caixa não vai quebrar, não? Que coisa mais linda. Não, não. Gente, que presente. César, que lindo. Gente, eu amei. Amei. Eu só não vou rodar, porque senão eu vou cair. Que produção, César. Que trabalho. Olha só, tem a sua logomarca. Ela é feita totalmente à mão. É um trabalho do design e artista plástico, Adhemar Cabral. Agora você recebe o seu trono, como rainha que você é. Ai, gente. Graças a Deus, lindos. E mais, essa é a família recorde. Arrasou, nossa. Eu já contei uma história e vou contar novamente aqui. No aniversário de 50 anos do Rodrigo Faro, quando o Rodrigo fez 50 anos, você fez uma festa, aí nós estávamos... Eu fiz quantos anos? 50. 50. Você era a única pessoa que sabia, pela proximidade que sempre teve comigo, que eles estavam negociando a minha vinda aqui para a Record, né? E aí, a Ana e o Alê estavam indo embora mais cedo, porque o Alêzinho era muito pequenininho, você já tem oito anos. E eu sempre digo, quando a pessoa quer dizer algo para você, ela diz em particular, ela não diz em público. A Ana e o Alê me chamaram num cantinho ali, ela segurou na minha mão, como está fazendo aqui agora, e disse assim, eu não sei se é verdade, ou se são apenas boatos que você está indo para a Record. Eu quero que você saiba que, se você for, você vai ser muito bem recebido por todos nós. Sem saber, eu não sabia, ninguém sabia, na verdade, que nós iríamos trabalhar juntos. E a partir agora de janeiro, nós estaremos no oitavo ano que nós estamos juntos, hoje em dia, com a Tiziane, com a Renatinha, com a Mara do Grão do time. Parabéns, Aninha, e muito obrigado pela corrida. E ao longo desses anos todos, ela sempre se mostrou uma gigantesca, não apenas na altura, mas na generosidade que ela tem, como amiga, como parceira. Então eu sou muito feliz de poder trabalhar com mulheres maravilhosas, como a Tiziane, como a Renata, e como a Ana Hickman. Bravo! Esse é o nosso grande César. Meu amigo de verdade. É um gentleman, minha gente. Obrigado.